Fala aí pra mim, você consegue sair da sua casa nesse exato momento sem que seu cachorro fique chorando, uivando, ou então arranhando a porta ou querendo que você volte? Cães e tutores criam laços tão fortes, mas tão fortes, que de alguma maneira pode prejudicar o comportamento, pode prejudicar até mesmo a saúde do cão. Você precisa sair de casa tranquilo, seu cão precisa ficar tranquilo. Nenhum dos dois deve ser extremamente ruim e carne, dependente um do outro. Por isso que no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas pro seu cachorro diminuir aquela crise de ansiedade, aquela crise de separação. Comece colocando isso em prática hoje mesmo, que pode ter certeza que seu cachorro vai melhorar o comportamento. Mas antes, chegou aqui já caprichando o like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Roda a vinheta e bora pra mais um vídeo. Pensa o seguinte, tá tudo tão perfeito, brincadeiras, pátio, aquele convívio fenomenal, até chegar o momento de você precisar sair de casa, pra algum compromisso, ou até mesmo sair pra jantar ou almoçar. Então vai aqui quatro dicas muito boas pra você começar a aplicar hoje mesmo no seu cão. Por exemplo, se o seu cão já é adestrado, ou se ele já passou daquela fase de querer roer tudo, ou até mesmo destruir a sua casa, deixe com que ele tenha acesso aos mesmos locais da casa que ele tem quando você não está em casa. Isso é importante no combate a essa ansiedade. Outro ponto fundamental, quando você estiver em casa, não deixe o seu cão o dia inteiro no seu colo, não fique o tempo todo junto com o seu cachorro, pois isso compromete muito na hora de você deixar a sua casa. Outro ponto fundamental, quando você sair de casa, não fique se despedindo com aquela vozinha fininha e tudo aquilo com o seu cachorro. Isso também aumenta a ansiedade do cachorro. E quando voltar pra casa, também não faça tanta festa. Aquela do tipo, papai voltou, mamãe voltou, pro seu cão ficar pulando o tempo inteiro. Agora que você já sabe alguns motivos que fazem o seu cão ter essa ansiedade de separação, essa ansiedade, então comece a colocar isso em prática. Mas e aí, você sabia qual desses comportamentos você continua fazendo na hora de sair da sua casa? É o seguinte, já comenta aqui embaixo e já capricha no like. Talvez esse vídeo ajude você e mais pessoas que buscam por esse conteúdo. Abraço e até mais!